De 2017 até hoje, Dustin Poirier completou um verdadeiro grande slã da violência, porque quem mais deu porrada em Anthony Pett, Max Holloway, Justin Gaeth, Conor McGregor, Ed Alvarez e Michael Chandler em sequência? Isso credenciou o cara tanto a ser campeão interino dos leves, quanto a disputar o linear em duas ocasiões e agora estar concorrendo ao cinturão BMF, de mais casca grossa do esporte. A carreira do diamante, portanto, não está completa, mas com perdão do trocadilho, é inegável que se trata de um dos atletas mais duros já vistos no esporte. E longevo também, porque são 37 lutas profissionais e uma amadora em 14 anos de caminhada, e apesar da quilometragem alta e tantas guerras memoráveis, o cara ainda está no topo de uma das divisões mais disputadas do esporte. É só notar que no UFC 291 desse sábado, o Dustin defende a segunda posição no ranking contra o terceiro, Justin Gaeth. E até por já ter nocauteado o rival, lá na stake, o Dustin está pagando R$1,69 para cada um apostado em caso de vitória, e o Gaeth no momento paga R$2,28. É um favoritismo respeitável contra um adversário absolutamente caótico e perigoso. Aliás, se você tiver cadastrado lá na stake com o código promocional sexto round e tudo junto, tem uma promoção exclusiva para o UFC 291. Mas é para a luta co-principal, Poatan vs Blahovic. Se você apostar em vitória simples do Poatan ou do Ian, e claro, tem que ser a única aposta nessa luta, de R$30 a R$500, e aquele lutador em que você apostou nocautear ou finalizar no primeiro round, você dobra as suas odds. Exemplo, imaginando que as odds do Poatan no momento sejam 2 para 1, não estou dizendo que são, é só um exemplo. E você casa R$100 no Poatan e com código promocional, sexto round e tudo junto, e ele nocauteia no primeiro round, ao invés de R$200, você vai levar R$400. Você pode apostar no Ian também, se ele nocautear ou finalizar no primeiro round, vale a mesma coisa, o dobro das suas odds. Se o cara em que você apostou não nocautear ou finalizar no primeiro round, mas ganhar, você ganha as odds normais. Se ele perder, você perde tudo, é uma aposta normal. Os demais detalhes, que são muito importantes para você não fazer nada errado, ter tranquilidade na hora de tirar o dinheiro, você confere nos stories do Instagram do sexto round. O link é o primeiro na descrição aqui embaixo. Outro dado interessante sobre o Poirier é que ele nunca perdeu uma revanche. Até hoje são três reencontros e três vitórias. E se Poirier fizer o que se espera dele nesse fim de semana, o céu é o limite. Porque a gente está falando do segundo americano ativo no UFC, com mais seguidores nas redes sociais. Inclusive, fabrica a pimenta oficial do UFC. Ele não terá apenas o tarot shot dos leves na mão, mas o cinturão BMF, que representa um ticket, um ingresso, um vale, para enfrentar Conor McGregor ou Nate Diaz se voltar ao UFC no primeiro semestre de 2024. Claro, não será fácil e muito menos agradável, porque ganhando ou perdendo, Poirier sabe muito bem o que aguarda ele na esquina de sábado para domingo. Abre aspas. Eu não acho que vai durar 25 minutos. Se durar, vamos conversar sobre a luta no hospital, porque é pra lá que vamos depois. Na coletiva de imprensa, ele lembrou que depois do primeiro encontro no hospital, ele e o Gates combinaram que não foi nada divertido, que aquilo não deveria ser refeito. Mas os dois seguirão vencendo e cá estão ambos de novo. Oito rodadas depois, com a certeza de que aquela sensação de quase morte voltará. Vão perder uns três aninhos de vida cada, a alimentação será por canudinho durante uma semana, certamente mijarão sangue. Essa é a beleza, pelo menos pra nós, de Poirier versus Gates. Não tem qualquer chance de desapontar. O pior que pode acontecer é um nocaute fulminante rápido pra qualquer um dos dois, deixando aquele gostinho de quero mais da nossa boca e comprometendo parte das células cerebrais do colega. Porque não tem um ou outro subverter a própria natureza, como naquela fábula dos animais que vocês conhecem bem. Gates não vai virar um contra-golpeador metódico estratégico que bate e sai num camp. Muito menos o Poirier vai virar wrestler. A minha dúvida é, como os caras se animam, ficam excitados com a perspectiva de puro inferno. Porque se você é escalado pra ir numa guerra, você tá no exército treinando tiro, botando capacete e tá indo pro campo de batalha, você tá tudo menos animado. É claro que a comparação é exagerada, mas ainda assim, é masoquismo, prazer pela dor, ou o drive competitivo é tão grande que compensa? Dustin acha que a sua grande virtude no MMA é exatamente ser capaz de sofrer mais que os outros. E como diria o filósofo romano Cícero, quanto maior a dificuldade, maior a glória. Mas insisto, o barato tá onde? Na dor ou na glória? Porque conheço os dois casos. A real é que só um punhado de pessoas nesse planeta são capazes de ir, de fato, até as últimas consequências. Tipo Mohamed Ali, que era tão orgulhoso e vaidoso que literalmente botava a vida em jogo toda vez que subia no ringue. A derrota era tão vexatória que derrota e morte eram quase sinônimos pra ele. E vimos bem a glória e as sequelas disso. Atentar contra a própria integridade física por uma recompensa ou por necessidade é absolutamente antinatural. Porque chega num certo ponto de fadiga e de dor que o seu corpo trabalha ativamente pra te tirar, te salvar daquela situação. Então, lutar contra o seu próprio sistema de alarmes vira pura força de vontade, tolerância à dor. Por isso, poucas pessoas conseguem. E geralmente são pessoas que já sofreram muito e se acostumaram a isso. Agora, esses que estão sempre confortáveis no desconforto também têm alguns dos retornos mais doces e prazerosos. E os dois têm esse mesmo perfil. Afinal das contas, acho que no duelo dos sádicos o cenário não mudou tanto nos últimos anos. Não acho que nenhum nem outro evoluiu tremendamente do ponto de vista técnico e o Poirier segue com menos danos acumulados. Menos danças da galinha feitas. Claro, o Gate é capaz de gerar aquelas colisões, aquelas batidas de carro com punhos e canelas. Porque solta, porque é grosso e solta tudo com 100% da força. Pode nocautear com qualquer golpe singular. Mas no concurso de resistência, força de vontade e macheza que esses dois não conseguem evitar, o meu palpite ainda tá no diamante. Acho que não quebra sob pressão. Acho que 55 a 45 pra ele. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Em quem estaria sua grana? Dustin Poirier ou Justin Gates? Quem vai vencer essa batalha campal, esse ódio à violência e esse duelo que certamente terminará num hospital com os dois muito machucados? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que a promoção da Steak.com estará toda descrita nos stories do Instagram do Sexto Round. Então vai lá pra conferir Sexto Round MMA. E claro, não percam a última resenha em que eu falei sobre Poitain versus Jean Blachowicz. E porque eu estou muito tenso pra essa luta, você clica aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.